Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio Moro. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David, vamos iniciar mais uma aula de português. Essa semana, como sabem, semana de avaliação. Olha aí, semana de avaliação. Espero que vocês estejam já realizando as provas com muito cuidado, com muita dedicação, para que possam obter boas notas aí. Bem, muito feliz também, estou aqui de estar com vocês. E vamos iniciar nossa aula hoje. Como vocês sabem, nós não teremos o assunto do livro, tá bom? Não teremos o assunto do livro. Será apenas uma análise das questões de produção textual e de gêneros textuais. A nossa aula hoje, ela será dedicada a isso. Na aula passada, vocês já devem ter assistido, nós fizemos a revisão da aula de gramática, da prova de gramática. Fizemos a leitura das questões, analisamos as alternativas, expliquei, clarifiquei o que já estava claro, mas deixamos mais claro ainda, para que vocês pudessem entender, compreender toda a questão. Para que não ficasse nenhuma dúvida quanto à interpretação das questões. A gente sabe que isso pode acontecer ali, pessoal, é normal que isso aconteça, surgir alguma dúvida, surgir alguma incompreensão, isso é normal. Por isso que fizemos esse vídeo, e nesse vídeo vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês acerca dessas questões. Então, hoje, nós vamos tirar as dúvidas sobre a prova de produção e gêneros textuais. São apenas cinco questões fáceis. Vocês que já abriram as provas, já devem ter aberto a essa altura do batonato. Certamente, vocês viram que a prova está muito fácil, apenas conteúdos vistos em aula, inclusive algumas questões trabalhadas em sala de aula, tá bom? Tanto presencialmente quanto virtualmente. Então, pessoal, a prova está cedo, tá? Não é necessário vocês se preocuparem com nada, porque, de fato, a prova está cedo. Só prestar atenção, tomar cuidado na hora de responder, tá bom? Então, estou com a prova aqui, aberta. Nós vamos compartilhar com vocês e nós vamos realizar a análise das questões. Vamos fazer uma análise para ver aí, ler as questões, né? Para que vocês vejam, caso tenham alguma dúvida, alguma questão específica, tá? Deixa eu colocar antes o cabeçalho da escola aqui, para a gente poder iniciar. Hoje, como eu disse, não vamos usar nosso livro, vai ser apenas a análise das questões. Deixa eu ver, eu vou colocar o carroçalho da escola. E aí Deixa eu ver, eu vou colocar o carroçalho da escola. Muito bem, vamos lá. Pronto. Então, aqui estamos com a nossa prova, tá bom? A gente já fez a análise aí da prova de gramática, vocês já viram. Qual a definição em função da gramática? Letra A, conjunto de regras que padronizam o idioma, para que apenas os que residem no país possam se comunicar. Letra B, conjunto de regras que padronizam o idioma, afim de tornar a comunicação mais complicada. Letra C, conjunto de regras... Só um minuto, pessoal. Letra B, conjunto de regras que padronizam o idioma, afim de tornar a comunicação mais complicada. Letra C, conjunto de regras que ajudam as pessoas a serem mais persuasivas. Letra D, conjunto de regras que padronizam o idioma, afim de tornar a comunicação mais clara e compreensível. Agora vamos para a segunda. Indique a palavra abaixo, cuja categoria gramatical seja um verbo. Letra A, acelerado. Letra B, acelerar. Letra C, aceleradamente. Letra D, aceleração. Terceiro, ao estudarmos os verbos, compreendemos que os mesmos têm uma função muito importante no nosso idioma. Considerando isso, marque a alternativa correta acerca da função dos verbos. Letra A, verbos representam ações praticadas pelo sujeito em um tempo específico. B, verbos representam ações praticadas pelo sujeito. C, verbos são ações que podem ou não ser praticadas pelo sujeito. E D, verbos atribuem características ao substanteiro. Quarto, quanto aos tempos verbais, indique quais os tempos verbais indicam a ação que costumava acontecer no passado. Exemplo, eu jogava muito bem quando era mais jovem. Mas temos aí pretérito perfeito e futuro, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito. Quinta, qual sentença abaixo está de acordo com a norma gramatical do português? Nada, não estou... Vamos lá, copando. Qual sentença abaixo está de acordo com a norma gramatical do português? D, A. Meus amigos viajou para Brasília. Letra B. Meus amigos viajaram para Brasília. Letra C. Meus amigos viajaram para Brasília. Letra D. Meus amigos viajou para Brasília. Sexto e último de gramática, indique a sentença, puxa a concordância verbal e esteja de acordo com a norma gramatical do português. Um grupo de pessoas estava na beira do rio, letra D. Um grupo de pessoas estava na beira do rio, para C. Um linha de passas que estavam cobertos de ovos, letra D. Um rebanho de ovelhas foram encontrados. E agora iniciamos a prova de produção textual. Prestem atenção na leitura do texto e na interpretação textual do meio. Prestem atenção. Vamos lá. Sexto quesito. Leia o trecho abaixo, retirado do artigo. Saúm de coleira. Indique a alternativa correta. Vamos lá. Conhecido por ter uma faixa branca de pelos, que vai da metade superior do peito até o pescoço, o saúm de coleira, saguíno-spicoa, é endêmico da Amazônia brasileira, vivendo principalmente em Manaus, Rio Preto da Eva e Itapuatiara, no estado do Amazonas. Por não se adequar ao meio urbano da capital amazonense, essa espécie sofre graves riscos de extinção. O sintagma nominal destacado acima faz referência a letra A, faixa branca, letra B, Amazonas, letra C, Saúm de coleira e letra D, capital amazonense. Então, o sintagma nominal, no caso, essa aqui, essa espécie, está fazendo referência, ou seja, a gente está se referindo a letra A, faixa branca, no caso, a gente estaria se referindo a... aqui, a isso aqui, faixa branca. faixa branca, B, Amazonas, no caso, estaria se referindo a Amazonas, aqui, letra C, Saúm de coleira, no caso, estaria se referindo a... a esse aqui, Saúm de coleira, ou estaria se referindo a capital amazonense, no caso, seria esse aqui. A qual desses termos aí, o sintagma, essa espécie, está se referindo, se vão escolher a alternativa correta, beleza? Sétimo, observe a imagem abaixo e indique o tipo de fenômeno linguístico representado. Então, presta atenção aí, vocês vão observar essa imagem aqui e vão indicar o fenômeno linguístico que é representado por essa imagem. Vamos ler primeiro. Meu terapeuta diz, escreva cartas para as pessoas que odeiam e as queimem. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Meu terapeuta diz, escreva cartas para as pessoas que odeiam e as queimem. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas, mas agora não sei o que fazer com as cartas, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Sarcasmo Forma de zombaria indireta Ou seja, quando você zomba de alguém Não de forma direta Mas utiliza É busca isso Letra D Não há nenhum fenômeno linguístico A imagem está clara Ou suficiente Ou seja, não tem nenhum fenômeno Porque a imagem já está Completamente compreensível Ela não precisa de nenhum outro fenômeno Ela não tem nenhum fenômeno Porque a gente está clara o suficiente Ok, então qual dessas quatro alternativas É o que vocês acham que representa O fenômeno linguístico Apresentado aqui Nesse texto aí Vocês vão responder Em casa Muito cuidado, analisando com todos os detalhes As alternativas Para então dar a resposta Oitavo Como vimos em aula A produção de textos É de suma importância Em nossa vida Educacional e pessoal Assinale a alternativa Que indica a função Da produção de textos Na nossa vida pessoal Lê novamente, vamos lá Como vimos em aula A produção de textos É de suma importância Em nossa vida educacional e pessoal Assinale a alternativa Que indica a função Da produção de textos Na nossa vida pessoal Então Basicamente Nessa questão aqui Pessoal Nós vamos analisar A importância Da produção textual Na nossa vida pessoal Como a produção de textos Ela pode nos ajudar Na nossa vida pessoal De que forma Ela pode nos ajudar Como é que uma produção de texto Ela pode me ajudar A minha vida pessoal Como é que vocês acham Que isso é possível Vamos analisar aí Todo o perito Tá bom? Letra A Melhorar a coordenação motora Letra B Auxiliar na desenvoltura oral E expressiva Bem como na escrita Letra C Melhorar a paciência Letra D Auxiliar na escrita Apenas Então temos aí Quatro alternativas Melhorar a coordenação motora A produção de textos Ela melhora A nossa coordenação motora Que é que vocês acham Ela pode melhorar A nossa coordenação motora Letra B Auxiliar na desenvoltura Oral E expressiva Bem como na escrita Ou seja Desenvoltura oral Na forma Como você fala Utiliza as palavras bem E a sua expressão De sentimentos Tanto oral Quanto escrita Melhora a paciência Ou seja Você escrever Você vai melhorar A paciência Você vai ter mais paciência Para os outros Vai ter mais paciência Quando você vai estar escrevendo Quanto mais você escreve Sua paciência vai melhorando Letra D Auxiliar na escrita apenas Então No caso A produção de texto Na nossa vida pessoal Ela tem apenas Esse benefício De auxiliar Apenas na escrita É o que vocês acham Então Qual dessas quatro alternativas Vocês acham Que representa A função da produção De textos Na nossa vida pessoal Vocês vão marcar aí Na prova de vocês Tá bom Letra A Melhorar a coordenação Doutora Letra B Auxiliar na desenvoltura Oral Expressiva Bem por uma escrita Letra C Melhorar a paciência Letra D Auxiliar na escrita Apenas Então Vocês vão analisar Todos aí Letra B Letra Auxiliar na escrita Estruturas padronizadas De textos Que possuem Características Específicas Então Os gêneros textuais Eles são estruturas Padronizadas Com padrões De textos Que possuem Características Específicas Ou seja Características Pemuniares Que só elas têm Letra B A definição Podemos definir Os gêneros textuais Como cartas Bilhetes Fábulas E redações É uma definição De gênero textual A gente pode definir Como uma carta Como um bilhete Uma fábula E também Como redações Letra C Temos textos Que apresentam Referências E fontes Então Os gêneros textuais Eles são Definidos como textos Que apresentam Referências E apresentam Fontes Tá bom? Tem que ver A referência De onde você tirou Indica a referência Da pessoa E a fonte De onde você tirou Aquela informação Letra D Estruturas Padronizadas De textos Que possuem Características Únicas Ou seja Estruturas de textos Padronizadas Por certo Padrão Que possuem Características Únicas Que ninguém mais Tem Que é apenas Para aqueles Gêneros Tá bom? Então vocês vão Definir Os gêneros textuais Décimo Assinale Assinale Abaixo A estrutura Do gênero textual Ponto Assinale Abaixo A estrutura Do gênero textual Ponto Título Autoria E narrativa Título Autoria Narrativa E ficção Título Personagens Narração E ficção Título Personagens Enredo Enredo Ficção E Narração Então Qual é a alternativa Do gênero textual Ponto Que ele precisa Ter Quais são as características Dele Uma Arcaia alternativa Que define As características Do gênero textual Ponto Tá bom pessoal? Então Muito bem Estamos aqui Finalizamos aqui A análise Das nossas provas Como vocês puderam Ver aí São questões Simples Tudo que vimos Em sala de aula Nada que não vimos Não tenhamos visto Em sala de aula Apenas aquilo Que a gente viu Que a gente já estudou Acerca do que Vocês tem muito Conhecimento Porque vocês Participaram das aulas Ativamente Tanto vocês Que estão assistindo As aulas Gravadas Quanto vocês Que estão assistindo As aulas Presencialmente Vocês tiveram Ótima participação Então certamente Vocês vão conseguir Fazer essa prova Sem nenhuma Dificuldade Tá pessoal? Bom Então Passando só Algumas orientações Para vocês Sobre como Vocês devem Realizar a prova Lembrando Sem consulta Tá gente? Não pode ter Consulta ao caderno Não pode ter Consulta A internet Não pode ter Consulta A nada Desse tipo Beleza? Não pode ter Nenhuma consulta Vocês devem Realizar a prova Apenas Utilizando Todo o conhecimento Que vocês já tem Se vocês quiserem Vocês podem repartir Façam uma parte Um dia E uma parte No outro dia Tá bom? Mas eu aconselho Que vocês façam Tudo de uma vez Separem um dia Para fazer a prova De português Separem um dia Para fazer a prova De artes Separem um dia Para fazer a prova De matemática Separem um dia Para fazer a prova De inglês E por aí vai Tá bom? Isso vai ajudar vocês Para que vocês Não acumulem Tantas coisas Que vocês possam Realizar todas as provas De forma Bem mais simples De forma bem mais Organizada Tá bom? Então Vou colocar aqui Tantas coisas Obrigado. 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 Obrigado.